Fala essa galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Beleza né? Antes de começar o vídeo, vamos deixar aquele like topado Vou estar apresentando a vocês um aplicativo que vocês vão gostar muito, ok? 100% gratuito e ainda vai rolar sorteio, cara Vai rolar sorteio do amplificador da PowerUge 2500 Então não encerra o vídeo que vocês vão gostar bastante Vamos lá! Primeiro, vou mostrar para vocês o aplicativo Segundo, como vai funcionar o sorteio Que vai ser de um PowerUge de 2500 RMS Esse mesmo PowerUge que eu utilizo no paredão da veinha Em seguida, vai estar uma célula acerta Explicando cada ferramenta que acompanha nesse aplicativo, ok? Então, vamos embora! Então pessoal, essa é a tela inicial do aplicativo PowerX V8, ok? Quando vocês forem baixar no seu celular, no seu Android Vocês botem PowerX V8, ok? Ele acompanha 15 utilidades mais o Instagram aqui, ok? Vamos clicar aqui e mostrar para vocês como é que funciona Achou o aplicativo? Clica em utilidades Aí vai ter esse monte de ferramentas para vocês estarem trabalhando, ok? Vocês sabem que no paredão da veinha, aproxima aqui No paredão da veinha, eu utilizo o Seven Drive, ok? E no aplicativo tem mais de 8 mil tipos de alto-falante Vou clicar aqui, ó 7 drive Deixa eu clicar aqui 7 drive Ok, ó Tem todas as Seven Drive, ok? Do mercado No caso, no grave, eu utilizo o Seven Drive de 18 polegadas E aqui, o aplicativo vai dar a opinião dele, ok? Em relação a caixas pequenas Uma dúvida cruel Quantas baterias eu preciso para o meu sistema de som automotivo, ok? Quantas baterias eu preciso para o paredão da veinha? O programa responde Bateria versus amplificador Você vai clicar aqui, ok? Aí vai ter as perguntas aqui Potência total de todos os amplificadores No caso, o paredão da veinha somando todos os amplificadores Tem 16.200, ok? E minutos de reserva de cada bateria Mais ou menos 300, ok? No caso, não importa quantas baterias você tem Você vai botar de uma, ok? No caso, eu tenho É... É... No caso, cada bateria minha tem 300, ok? Você vai fazer o cálculo Paredão da veinha precisa de 9 baterias Para participar do sorteio Não tem erro, galera Não tem erro, ok? Vou fazer um tutorial Aqui está o meu Instagram Você vai no seu Instagram Coloca PowerXV8 Marcelo Lacerda Tá vendo aqui? Clicou Coloca para seguir Ok? Vai ter aqui lançamento foto oficial Que é a foto aqui do sorteio, tá bom? Você vai clicar aqui na foto Vai ter que seguir No caso, a gente já está seguindo Ok? Colocou para seguir Curtiu a foto Marcou 3 amigos na foto aqui no Instagram Tá bom? Marcou 3 amigos na foto E principalmente vai ter que baixar o aplicativo PowerX, ok? Na Google Play Tá bom? Aqui, olha aqui os exemplos Marcou Você pode marcar quantas vezes você quiser Marque 2 mil, 3 mil Tá ligado? Aqui, você pode marcar quantas vezes você quiser Porém tem que ser 3, tá bom? 3 em cada marcação tem que ser 3 amigos Tá bom? É isso aí Galera, vocês vão gostar bastante do aplicativo, ok? Vai estar ensinando vocês aí Fazer cálculo de caixa Cálculo de duto Vai estar vocês ensinando a lei de homem É muito top Não percam isso, ok? Fora o sorteio que vai ser mais top ainda, né? Ganhar um PowerX, ok? É muito show o amplificador Segue a PowerX V8 Curta a foto Marque 3 amigos Quantas vezes você quiser Olha a oportunidade De você marcar uns 3 mil marcações aí Muito top, ok? Agora vocês vão ficar aí com o vídeo do Marcelo Lacerda Vai estar explicando o aplicativo Por completo As partes de utilidades, ok? No canal do Marcelo Lacerda Tem lá 3 vídeos, ok? Do aplicativo Que é o canal do aplicativo Tá bom? É... Então é isso aí Na descrição desse vídeo Vai ter aí as regras Para participar novamente As regras Não tem erro, galera Não tem erro Ah, Isaac Meu celular é o iPhone Cara Baixe pelo celular da mãe Baixe pelo celular do pai Dê um jeito, ok? Vamos bater aí Mais de 10 mil Downloads aí do aplicativo Vamos espalhar esse aplicativo Você que é lojista Você que quer fazer uma caixa acústica Para um alto-falante O aplicativo Mostra tudo, ok? É... Fazer aí Como eu expliquei É para vocês O negócio da bateria Tudo Tudo tem no aplicativo Tá bom? Então Deixa aquele like topado Vamos agora Para o vídeo do Marcelo Explicando direitinho Valeu? Fui! Olá Esse é o segundo vídeo Sobre o PowerXV8 E agora nós vamos falar Sobre as utilidades Clicando no botão utilidades Aquele no alto Em cima Nós temos aqui A primeira fileira em cima A esquerda Nós temos dicas Sobre o seu subwoofer Se você clicar neste botão O que você vai ver? Você vai ver Um banco de dados Tá? Com quase todos os alto-falantes Tem no mercado mais De 8 mil E você vai poder ver As nossas dicas Para o seu alto-falante Então eu vou dar um exemplo Para vocês Digamos que Você tenha um alto-falante De uma marca Chamada Asa Pronto Asa A marca é esta Vamos escolher um alto-falante Qualquer aqui deles Pronto Você escolhe um alto-falante deles Você vai ver A nossa opinião Sobre esse alto-falante Qual é o tipo de caixa acústica Que ele vai ser Melhor aproveitado As características dele Característica de Suportar potência Característica de Picos na curva de resposta Se o volume da caixa Vai ser grande ou não Enfim Está tudo aqui Com isto Você consegue Ir até uma loja Que tenha o nosso PowerX V8 Instalado no Windows E você pode Pedir Para que o lojista Simule uma caixa Baseado Nessas condições Que você está vendo aqui Bom Vou voltar Se você escolher Um outro alto-falante Você Vai ter outras informações Por exemplo Vamos escolher aqui Um alto-falante RE Audio Pronto Escolhemos aqui Os RE Audio E eu vou escolher Um alto-falante Qualquer Dessa linha aqui Digamos que eu escolha O SRX12 Pronto Está aqui Eu tenho Outras características Eu tenho Outro tipo de caixa Para ele Que vai ser o ideal Então Cada alto-falante Que você escolher Você vai ter Uma opinião São mais de 8 mil Alto-falantes Provavelmente Todas as As marcas E modelos Que você está acostumado Elas estão aqui No nosso Cadastro Bom Segundo botão Soma de dutos Vou apertar o botão Aqui É aquela História Dois dutos De 3 polegadas Será que nós vamos ter Um duto De 6 polegadas Como é que funciona Basta você clicar No primeiro campo Você coloca Então 3 No segundo campo Você coloca 3 Novamente Não precisa preencher Todos os campos Eu preenchi Apenas 2 E clico agora No botão calcular Pronto Na verdade Então 2 dutos De 3 polegadas Você vai ter Um duto total De 4.24 polegadas Se você quiser Preencher Mais um campo Todos eles 4 dutos De 3 polegadas Você fica à vontade É só clicar No botão calcular Depois Vou voltar aqui A Lei de Ohm Lei de Ohm Ainda não está pronto Então Eu Vou clicar Você vai ver Que o recurso Ainda está em construção Não Não tem Que explicar Por enquanto Aqui Impedância Impedância Nós temos o seguinte Lá no alto Nós podemos escolher A imagem Se nós queremos Com ligação Em série Paralelo Ou série Paralelo Então eu vou Clicar aqui Em série Clicando em paralelo E vou clicar agora Em série E paralelo Então a imagem No canto direito Muda Para que você tenha Uma noção De como que você Vai fazer as ligações Vamos fazer uma Uma ligação Simples Eu tenho dois Alto-falantes De bobina Simples Pronto Com Cuja impedância É de 4 ohms 4 ohms Ok Agora eu clico Em calcular Pronto Ele já coloca A imagem Correta E ele vai te dar A opção apenas De série E paralelo Por que? A última opção É impossível De fazer Com essa quantidade De bobina Então não adianta Você querer clicar Nesse botão Paralelo Série Que ele não vai te dar Nenhuma imagem Vou clicar Na ligação em série Pronto A imagem está aqui E se eu clicar Na ligação em paralelo A imagem está aqui Muito fácil Você pode colocar 3 alto-falantes Pode colocar 4 alto-falantes Bobina dupla O que você quiser fazer Vou voltar Um lembrete Para vocês apenas O lembrete Aqui é o seguinte Quando você fizer Essa ligação Esse sistema Esse cálculo Você vai ver Os resultados Das ligações Em paralelo Ou em série Isso é muito importante Porque você vai poder Fazer um Um Dimensionamento melhor De ligação Entre os seus Alto-falantes E o seu amplificador Bom Terminando isso Soma em dB Você tem Dois tipos de soma Para sinal musical Ou uma senoide Se você tiver Por exemplo Você tem 100 decibéis Dois sinais De 100 decibéis E aqui embaixo Você tem Dois sinais Também De 100 decibéis Pronto Aqui Vamos colocar 100 decibéis Vamos calcular Para calcular Neste caso aqui Como a tela Ficou um pouco grande Você arrasta a tela Para cima Para encontrar O botão calcular Clica nele Pronto Se for Uma senoide 100 dB Com 100 dB Vai dar 106 dB Se for um sinal musical Que é não correlacionado Não tem uma Uma fase Perfeitamente Casada Você vai ter 3 dB De De aumento Aqui No seu sistema Bom Voltando Nós temos agora dB versus distância Aqui é o seguinte Se você tiver Um determinado número De alto-falantes Com uma sensibilidade Você aplica Uma determinada potência E você vai ter Uma ideia Da pressão sonora Obtida Vou dar um exemplo Digamos que você tenha Um sistema Com por exemplo 4 subwoofers E digamos Que a sensibilidade Desses subwoofers Aí seja 97 dB Cada um Você está A uma distância De aproximadamente 10 metros Deles E você Aplica Uma potência De 8000 watts Em cima De todos eles Vamos calcular Vou apertar o botão Calcular Pronto Você vai ter Uma pressão sonora Aproximada De 122 dB A 10 metros De distância Desse conjunto Desse sistema Entenderam? Posso Vou Posso voltar Na tela Agora eu vou Clicar em Bateria Versus amplificadores Bom Aqui é muito simples Você soma A potência Total Dos seus amplificadores Digamos que eu tenha Dois amplificadores E a potência Total De todos Os dois amplificadores É 1000 watts Pronto Aí eu tenho Uma Bateria Com 90 minutos De reserva De bateria Clico no botão Calcular Quantas baterias Eu preciso Para alimentar Corretamente O meu som Duas baterias Simples Até demais Vamos voltar Você agora Vai clicar Em Crossover Vou clicar Aqui em Crossover Para vocês Como é que Usa essa tela? Muito simples O ponto de transição Que você deseja Você digita aqui Eu vou colocar Um ponto de transição De aproximadamente 100 Hz Eu vou ligar Vou colocar 1000 Hz Porque eu vou fazer A transição Entre um driver E um woofer Pronto Que tipo de filtro Que eu quero? Vou clicar nele E aí eu escolho O meu tipo de filtro Eu vou querer Um Butterworth De 12 dB Por oitava E a fase? A fase a gente vai ver Depois Quando clicarmos No botão calcular O botão calcular Está aqui embaixo Bom Logo abaixo Você vai ter a impedância Para o passar altas Então qual que é a impedância Do alto-falante Passa altas? Passa baixa aliás A impedância dele Que é o meu woofer A impedância dele É de 8 ohms E qual que é a impedância Do driver Que seria o high pass A impedância dele É 8 ohms também O que que eu vou fazer? Vou clicar aqui embaixo No botão calcular Pronto Agora ele fez o seguinte Ele Na fase Ele disse para mim Que eu tenho que Inverter a fase Porque é um filtro Que necessita De você inverter fase Para que você tenha Uma transição Relativamente plana Você vai A frequência de corte Tanto para low pass Como para high pass É de 1000 Hz E você tem aqui Os componentes Logo abaixo Você tem o diagrama E os componentes Para fazer o seu filtro Passar altas E passar baixas Do lado esquerdo Você tem os valores Dos capacitores Em microfarad E do lado direito O valor dos indutores Em 1000 Hz Ok? Se você muda O seu filtro Por exemplo Para Link with Healy 12 dB por oitava E você clicar Em calcular Você vai ver Que a fase agora Está dizendo Que você tem que usar Uma fase normal Você não tem mais Que inverter fase Tá? Então basta a gente Trocar os filtros Clicar no botão Calcular Ele calcula Para você Todas as As variáveis Aqui Vou voltar O L-pad Um L-pad É quando você Quer uma atenuação Num alto-falante Então eu vou Colocar aqui Para você Que a impedância No caso É de 4 ohms Tá? E a atenuação Desejada Aqui De 3 decibéis Calcular Esses aqui São os valores Dos resistores Que eu preciso Se eu quiser Fazer uma atenuação De 6 dB Aqui o valor Dos meus resistores Ok? O diagrama Para ligar Os resistores É este aqui Vou voltar Relé Este aqui É bem simples Você tem a visão De um relé Com os pinos E todos os pinos De um relé Tem uma numeração E aqui Ele diz o seguinte O seu CD player Se você tiver Com ele ligado O seu amplificador Também vai ligar Você tem os pinos Do relé Do lado esquerdo E O que que Cada pino Vai acusar E aonde Você vai ligar Então vou dar um exemplo Vamos desligar O CD player Pronto Desliguei o CD player O pino 86 e 85 O que que eu faço Vamos ver aqui O 86 vai indicar Com o CD player Desligado Vai indicar Que tem 0 A tensão nele Vai ser 0 volts Aonde que você liga O pino 86 Liga na saída Remote do CD O pino 30 Vai acusar 12 volts Aonde você vai ligar No positivo Da bateria Direto O pino 85 Você vai ligar No terra Ele vai acusar Que tem terra Que ele está ligado No terra Aonde que você liga No chassi do carro O 87A Neste caso Ele vai acusar Que tem 12 volts Aonde que você vai ligar Você vai isolar Este pino O 87A Não será Ligado Neste caso Tá Para ligar o amplificador E o 87 Vai acusar Que tem 0 volts Ali de tensão Aonde você liga O 87 No remoto Na entrada remota Do amplificador Se você ligar Agora o CD player O que vai acontecer O pino 87 Que estava dando 0 volts Agora tem 12 volts O 87A Vai passar para 0 O 30 Vai ter 12 volts Como tinha antes E o 86 Que antes tinha 0 Vejam Ele tinha 0 O 86 Passa a ter agora 12 volts Então isso aqui É só para poder Ilustrar para você Como que se liga Um relé Para uma tarefa simples De acionar Um amplificador Vamos voltar Comprimento de onda Cliquei no botão Comprimento de onda O que nós vamos ver aqui Nós vamos ver aqui O comprimento de onda De um ciclo De meio ciclo De um terço De um quarto Então eu vou ter aqui Por exemplo 21 graus Temperatura ambiente A frequência que eu quero Eu quero por exemplo 1000 hertz Pronto Clico em calcular Está aqui A minha pressão atmosférica Vai ser essa A velocidade do som Aproximada De 344 metros por segundo E aí eu tenho O comprimento de onda De um lambda Que seria Um ciclo completo Seria 34 centímetros Vou ter Meio ciclo Um terço E um quarto De onda Tá Isso é muito útil Para quem quer calcular Por exemplo Caixas acústicas É Que usam Algum tipo de Tubo ressonante Na frente do falante Vamos voltar Medidas Medidas é Uma coisa simples Você vai ter O que Comprimento Área e volume Então você digita Um valor qualquer Por exemplo Um centímetro Você vai ter Equivalência em milímetro Metro Polegada e pé Se clicar aqui Neste Neste botão Que está escrito Em centímetros Você clica Você pode escolher Em metros Por exemplo E aí você tem Os resultados Para um metro É igual A tantos milímetros Centímetros Polegadas e pés Clicando no alto Em área Você muda Para milímetro quadrado Metro quadrado E clicando em volume Você vai ter aqui Litro Polegada cúbica Pé cúbico Etc Tá É bastante simples Vamos voltar aqui Vamos para volume Volume é o seguinte Aqui você vai ter Uma noção De quantos litros Tem uma caixa Que está pronta Então eu vou clicar Na caixa de cima Que é mais fácil Um retângulo Ele quer saber Qual que é A espessura Da chapa de madeira Eu digito aqui Por exemplo Que a chapa de madeira Ela tem Uma chapa de 18 Tá A medida de F Que é a largura Da caixa D Que é o comprimento E E Que é a altura Eu vou inserir Aqui algumas medidas Por exemplo 90 centímetros A letra D Eu vou colocar Que tem aqui 30 E a outra Que é a letra E Eu vou colocar Que tem 45 Pronto Clico no botão Calcular Que fica mais para baixo Vejam que ele estava escondido Eu puxei ele aqui para cima Pronto Eu tenho uma caixa Com 94 litros 94.43 litros As medidas Que eu inseri aqui Vejam São medidas Externas Tá Eu não precisei medir A caixa por dentro As medidas São externas O aplicativo Pediu a espessura Da chapa Da madeira Para ele poder Fazer o cálculo Para as medidas Internas Então ele fez Todo o cálculo Então se tiver Uma caixa pronta Você não tem Que desmontar A caixa E tirar O falante Para medir Por dentro Ou então Ficar dando Desconto de madeira Mede por fora Desconto a madeira Não Você joga as medidas Que tem pelo lado De fora E o aplicativo Te dá O volume Líquido Dessa caixa A mesma coisa Para o trapézio Tá Voltando Milímetro quadrado Para WG Você clica aqui E você vai ter O que? Você vai ter Uma noção Do que Que você vai ter Por exemplo Um cabo De 4 WG Ele é igual A quantos milímetros Quadrados? Vamos ver agora Tá aqui 4 WG É 21 milímetros Quadrados E se eu quiser Um cabo De 53 milímetros Quadrados Quanto que ele é? Quantos a WG? 0,04 É o 0 WG E se eu tiver Um cabo De 21 4 WG Tá Vamos voltar O outro botão É o Instagram Você entra no nosso Instagram Vou voltar aqui Bom O nosso aplicativo É esse Ele é simples Eu espero que seja Uma ferramenta útil Para Para muita gente Obrigado aí Pela atenção E Bom proveito E aí E aí